Estamos de volta ao vivo, a gente vai dar agora uma olhada nos assuntos que estão sendo mais buscados na internet, sobre o que as pessoas estão falando, o que elas estão olhando nas redes sociais, a gente faz um resumo de tudo isso e traz pra cá, pra nossa nuvem de palavras, e aí a gente vê várias palavras e termos ligados a futebol, hoje tem gol do Gabigol, hoje tem Corinthians, hoje tem Flamengo, São Paulo e Goiás e vai, é porque além dos quatro jogos pelo Brasileirão, como Flamengo Internacional, São Paulo e Goiás, o Corinthians decide a sorte na Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle lá no Equador, então muita gente comentando sobre isso, sobre essa quarta-feira do futebol e muita gente também comentando, olha só, abuso de autoridade, isso por conta da votação do Congresso Nacional que derrubou 18 vetos presidenciais ao projeto de lei do abuso de autoridade. Com isso, volta pro texto da lei o dispositivo que endurece punição a juízes, procuradores e policiais que cometerem excesso. Essa votação foi ontem, então ainda tem muita gente falando sobre isso aqui. O nosso próximo assunto são os felinos, olha que coisa mais fofa, muito bom essa brincadeira, né gente? Olha só, muita gente gosta de brincar com esses filtros, postar e tudo. A gente resolveu botar do gatinho pelo seguinte, tem uma pesquisa que foi feita que mostra que o número de cachorros ainda é maior que o de gatos nas casas brasileiras, mas que o número de gatos vem crescendo em maior proporção. Então até acho que, deixa eu ver aqui o dado, 2022, o número de gatos pode ultrapassar o número de cachorros nas casas, como animal doméstico preferido. Eu acho que mais da metade dessa conta veio da casa da Letícia, né? Por quê? É, esse crescimento, assim, exponencial. Diga. Eu adotei um, que foi até a Isis Valverde que me convenceu a adotar aqui no Projac, porque ele era muito bebê e uma linha abandonada, mãe e tudo, uma coisa horrível, e a gente adotou um monte de atrizes, adotou. Tá lá, ó. E aí o Banguela veio com sua super personalidade de dragão, como é que é? Fúria da noite. Ele era tão fofinho, ele virou Fúria da noite, mas ele cuida da gente. Aí a minha filha quis adotar, e mais um, a gente veio no gatil, acabamos levando dois. Certo. Já são três. Muito bonzinhos, é. E aí um dia, eu tava lá na estrada, subindo a serra, tinha uma gatinha abandonada, tinha atravessado a Washington Luiz, não tinha morrido, esfomeada. Mereceu. Viver. 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 Aí um dia, na Jardim Botânico, em plena Jardim Botânico, uma gatinha desse tamanho entrou na carroceria do meu carro. Essa tinha que levar, né? Tinha que levar também, é. Até a Barra da Tijuca. Que é longe, gente, são 20 quilômetros do Jardim Botânico com a Barra da Tijuca. Hoje são 248 gatos, Coletita. Então é, Banguela, Esquilete, Bem, Fifi e Amarilha. Ah, então todo mundo, quer dizer... Cinco. Cinco gatos, então você tá nessa, realmente, você tá nessa proporção. Eu não achei que eu ia ter nenhum gato. Esse crescimento da piscina com ela. Eu sou alérdica, eu sou alérdica. E aí tá convivendo bem. Tá tudo bem, a gente tá bem. Olha só, a gente vai contar, você vai gostar dessa história. Essa sua história da gatinha que grudou ali na carroceria tinha que ser sua, né? A gente vai receber aqui o Rodrigo e o gato dele e do avô, o Rubinho. Rodrigo, vou pedir pra você entrar. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, bonita. Pouca palminha. Fica ressabiado, Fátima. A gente pediu poucas palmas porque ele ficou muito assustado. Ele veio se ambientar um pouquinho antes e ficou bastante assustado, né? Tudo bem, Rodrigo? Tadinho. Esse também era um gatinho que tava... O avô dele trabalha há mais de 40 anos no shopping. Sim, sim. E vocês acabaram também adotando por conta disso. Ele tava por lá, adotaram. Adotamos ele. Ele era de uma igreja ali em cima do nosso pavimento lá do shopping, né? Bota só mais pertinho o seu microfone. Aí o meu avô é síndico, né, do shopping e encontrou com ele lá em cima, eles se olharam, se apaixonaram, aí meu avô levou ele pra loja e ficou lá. Há quanto tempo vocês estão com o Rubinho? Uns 10 anos. Uns 10 anos. E ele trabalha todo dia lá na loja, circula pelo shopping, até que agora a administração lá, o novo síndico, tinha decidido que os animais, ele teria que andar de coleira dentro do shopping. E houve uma comoção, gente. Olha só, tem faixas, cartazes, abaixo o Senado, mais de 15 mil pessoas pedindo pra deixarem o Rubinho circular. Exatamente. E o seu avô ficou como quando ele não pôde mais ficar com o gatinho lá? Ele ficou muito triste, né? Ele sempre circulou, o pessoal sempre gostou dele lá no shopping. Tem gente que vai lá só visitá-lo e tudo mais. Era uma figura já típica. Já típica já. Bom, o bom é que essa mobilização toda das pessoas deu resultado e ele agora está de novo liberado pra circular por lá. Sem coleira. Sem coleira. Aqui está só pra gente garantir, porque se ele sai correndo, a gente tem que, porque o gato tem um pouco disso, né? Se ele sai correndo, ele vai pro carro da Letícia, fica tranquilo. Ele já vai direto pra lá. Vai direto pro carro dela. A gente atrai, né? Xande, tem gato ou cachorro, alguma coisa? Você tem? Eu tenho cachorro. Então você é mais dos cachorros. Porque tem a turma dos cachorros. Tem cachorro também. Ah, você tem os dois. Mas você é mais da turma dos cachorros. Tem cachorro. Eu respeito muito os gatos, mas eu acho que a gente não tem uma transa, assim, reta. Não estabelece uma ligação direta. Não está reta. Tem um negócio meio... Está aceitado, né? Seu relacionamento é mais dos cachorros. Xande? Não, tem nem gato, nem cachorro. Nem gato, nem gato. É porque eu já fui... Eu já tive problema com os dois. Com gato e cachorro. Fui mordido por um cachorro e fui atacado por um gato. Está evitando, né? Tempo de mulher que a gente tentou encurralar um gato e aí... Ah, tá. Mas não foi pra bater, não. A gente queria só colocar um... Uma cordinha nele pra gente ficar assim... É coisa de criança. E aí você ficou meio com o trauma dessa aproximação muito grande. Deixa quieto. Meu parceiro lá em Renault resolveu ir pra rua e ver se realmente as pessoas se identificam com as características do gato, se é direto, se não é direto. E se realmente ele percebe essa tendência, as pessoas ficarem mais próximas ou adotando mais os gatos como animal doméstico. Vamos ver. Depois pergunta pra Fátia se tem necessidade de usar isso aqui. Obrigado. Não sei se precisa, cara. Vê aí, me fala. Isso aqui é gato ou elefante? Eu sou brincalhão, amigo, adoro carinho e faço amizade fácil. Eu sou cachorro? Não. Eu sou orgulhoso, exibido, calmo e amo a liberdade. Eu sou o gato? Não. Maria, você se parece mais com o gato ou com o cachorro? Com o cachorro. Por quê? Porque é fiel e carinhoso. E eu adoro cachorro. Gosta de companhia? Muito. É amiga? Demais. Au, au, mãe. Tá na dúvida, Rosana. Cachorro ou gato? Eu tava na dúvida, mas eu acho que eu me identifico mais com o gato. Porque eu sou muito caseira, eu amo a liberdade, me aceito como eu sou, tenho personalidade forte, gosto de tomar decisão, de mandar um pouquinho dentro de casa, principalmente dentro de casa. Você é uma gata pronta. É, sim. Tá se reconhecendo aqui, Thaís? Tô um pouco. Por quê? Fiel, carinhoso e gosto de companhia. Um pouco bagunceiro, que eu também sou. E carente. Você é carente? Sou. Não, não, não sou carente, não. Eu sou fiel. Fiel. Os cães são fiéis, né? Tá dizendo ali. Isso. Detesta a separação. Odeio. 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 Você pula nas pessoas? Não, não, não. Se você tivesse que escolher entre ser um cachorro e um gato, escolheria o quê? Cachorro. Com certeza? Sem sombra de dúvida. Olhando aqui, por quê? Parece muito comigo, né? Pra começar. Tenta tocar o dono sempre que possível. Isso aí. É, complicou, né? É, complicou. Oferecido. É, só demais. Só demais, só demais. Tá aproveitando a oportunidade aqui? É, não, não, não. Isso é verdade, isso é verdade. Faz amizade fácil? Fácil, muito fácil. Tô fazendo com você agora? É, verdade. É, prazeres com você. Prazeres mil. Exibido, às vezes. Personalidade forte. Isso. Muito, tenho. Se ama. Demais. Se aceita como é? Claro. Você se parece mais com o gato ou com o cachorro? Com o cachorro. Certeza? Certeza. Ele adora seus cintas atenções, é verdade? Adoro. Vai confirmando aí, pra ver se realmente ele é um gato mesmo. O que mais, Carlos? Líder. Líder. Na casa? No trabalho? Não, na casa líder. Você que é a gata, né? Eu que sou a gata. Nesse momento, eu que sou a gata. Cachorrinha. Au-au. Sai o resultado, a dona Nilce é au-au, né? Isso. Au-au. Au-au. Não consegui fazer a ponta, mas acho que ele é mais ou menos empatado. Mas se a gente pegar as características, não assim, de quem você teria de animal doméstico, mas de características, vamos ver ali, olha. Cachorro, fiel, carente, adora carinho, amigo, gosta de companhia. Tem um monte de características. Pula nas pessoas. E o gato? Carismático, caseiro, exibido, sabe se impor. Com quem você mais... Eu sou o gato aí. Você é o gato aqui? Caseiro, carismático, exibido. Tá? Vamos ver. Personalidade forte. Se ama, ama a liberdade. Você tá mais pra gato. Total. Você, Letícia. Eu sou uma mistura, Fátima. Eu sou geminiana. Você tem seus momentos, tem dias de gato e dias de cachorro. Tem. Você, Andréia. Um cachorro. Um cachorro? Dessas dali, o que você acha? Dessas separação, faz amizade fácil. Tudo, eu me identifiquei com o teu. Eu podia ter nascido cachorro. Eu adoraria ser o cachorro das minhas filhas. Ficam lá pra parir com o tempo todo. Você, Gabriela. Ah, eu achei um gato. Eu acho. É mesmo? Que característica você vê mais? Ama a liberdade, personalidade forte. A gente baseou essas características do gato nesse livro aqui. Agir e pensar como um gato, do Stéphane Garnier. É um livro em que ele mostra que características dos gatos podem nos ajudar a ter uma vida mais bacana. Porque muita gente fica assim, com essa sensação de que o gato, ah, o gato pode ser traiçoeiro. Cada um, quem não é gateiro, tem uma imagem do gato, né? E ele escreve esse livro exatamente em cima disso. Eu vou botar aqui, vou primeiro só ouvir aqui a Gisele e a Rosélia. Cadê Gisele e Rosélia? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente tem gente dos dois lados na plateia aqui. Oi, Gisele. Tudo bem? Tudo. Você, como é que é a sua relação? Quem que você é? Você é o gato ou você é o cachorro? Eu sou o cachorro, não gosto de gato. Diz para os amigos que tenho. O gato é traiçoeiro, o gato é ladrão. Sério, gente, a minha mãe colocou um frango na pia lá de casa para descongelar, para fazer para o almoço. Como é o seu nome? Arlete. Arlete, tá. O gato, ele roubou o frango, ele começou a destruir. Quando minha mãe foi procurar, o frango estava todo comido. Não era o frango, não era o gato de vocês, não? Era de uma vizinha? Não, da vizinha. Então, para você... Então, lá em casa nós temos dois cachorros e dois passarinhos. Gato, nem pensar. Por um franguinho? Eu gosto de gato. Gosto de gato. Você tem gato em casa? Tenho. Que característica você gosta do gato? Ah, eu gosto do gato em si. É? Você acha que consegue fazer um... Eu não gostava, não. Não? Você ia gostar depois que a minha filha adotou uma gatinha. Aí, de brinde veio o irmão. Aí eu fiquei com o irmão e ela ficou com a irmã. Cada um ficou com um? Cada um ficou com um. E você se sente com um? Mas ele é muito carinhoso. Ele é muito amigo, é muito caseiro. É uma gracinha. Só rouba o frango, mas o que que tem? Não rouba frango. Não? É, porque educa também, né? Os bichos também precisam ser educados. Consegue educa o gato também? Consegue. É? Ele é limpinho, ele fica só dentro de casa. Quando ele sai, toda hora ele tá dentro de casa pra vir falar comigo. Eu acho isso... É um amor, é um amor. Então? E tem o cachorro também. Também tem cachorro. Tem cachorro também. Eu gosto dos dois. Eu acho, então, que aquele gato não alimenta a vizinha. É. Já colocamos em dúvida a alimentação do vizinho. É bem provável. Pegar o frango descongelando e... E me roeram tudo mesmo. Nem temperado. Fogui fora o frango. Aham. Nem temperado. Temperado, não dá, né? E ele foi lá. E ele foi lá e roeu o meu frango todo. Por isso que os outros gatos acabam levando a fama. Por causa de um gato que não... Por causa de um gato ladrão, o outro levou a fama. Obrigado, gente. Obrigado. Fátia, por isso que nem gato, nem cachorro. Eu tô com bicho preguiça. Bicho preguiça não é lá, Fátia. Mas é que hoje o tempo tá meio ruim por aqui. Ninguém perturbe. Não sei se você lembra daquele personagem da saudosa Elza Gomes. Ela tinha um monte de gato em casa. Acho que ela falou Final Feliz, né? Final Feliz? Pode ser. Não sei. Eu não lembro. Agora você me pegou. Porque eu sou noveleiro. Não, eu também sou. Eu sei que ela tinha um monte de gato em casa. Eu adorava ver o personagem dela por causa daquele monte de gato. Fazia eu rir. Aí eu lembrava do gato que tentou me dar um... Prejuízo. Eu vou mostrar agora alguns gifs, então, de algumas ideias que ele dá e que a gente acabou fazendo com brincadeira. Do que a gente poderia incorporar na nossa vida pra gente ser um pouco mais feliz. Vamos dar uma olhada, então. Ser livre. Então, o gato é livre. É isso que ela falou. É curioso, né? O gato, ao mesmo tempo que ele é caseiro, ele é livre. Ele sai, ele vai onde quer. O cachorro é difícil você também estabelecer isso, né? Ele fica mais ali com você o tempo todo, só sai com você. O gato, não. Ele fica feliz de ficar ali deitado do seu lado, o cachorro, né? O gato nem sempre ele quer que você faça... Algum pode ser... Tem uma que é muito dócil, que ela se atira, assim, de barriguinha pra cima pra você fazer. Igual um cachorro. Sim. A gatinha. Mas é só ela. Os outros é... Não, só do meu jeito. Os carinhos do meu jeito. Entendi. Não é a qualquer hora. Eu não gosto. É, então é uma forma da gente aprender. Outra característica que ele coloca no livro, pensar em si mesmo. Isso aí, na verdade, é daquela... É primo daquele gato ali da Gisele. Tá querendo roubar a pizza. Ele aí, ele tá bem interessado, ele tá pensando nele. Não quer saber se vai sujar todo o teclado. Eu já tô incomodada com aquela pizza perto do teclado, mas tudo bem. Já tá ali tentando pegar o pedacinho dele disfarçadamente. É um gato esperto. Vamos ver o próximo gif. Se aceitar como você é. Esse eu achei muito fofo. A vida é curta demais pra se preocupar com meias combinando. É muito legal. Se aceitar. A gente tem esse tipo de aceitação, de ser descolado com a gente mesmo. Isso é muito importante. A gente tem falado tanto disso, né? E é uma luta mesmo, né? Pra as pessoas se aceitarem como elas são, né? Se respeitarem, né? Vamos ver mais um. Adorei esse, gente. Ser independente. Olha ele se penteando, se coçando. Maravilhoso. Pegou a escova e foi embora. E tem o último. Saber dizer não. Olha, mas dizer não com doçura. Olha que coisa fofa. Delicadamente. Chega, chega, chega. Ele faz isso? Faz, faz, faz. Quais características você identificou e que ele tem ali? Esse último aí. É mesmo? Ser livre lá com skate. Ser livre com skate e... Sem o skate. Não, sem o skate. Mas ele anda, bom, pelo shopping, né? Livre, né? Pra andar por lá, circular por tudo. Pra ele não. Que bom. Então o seu Pedro agora tá feliz. Tá, tá muito feliz. Que bom. Mande um abraço pra ele, então. Foi legal ver que pelo menos com a mobilização as pessoas se juntaram. E aí quando a gente quer alguma coisa e se junta, funciona. E ó, já achamos a imagem da Elza Gomes aqui que o Xangelo lembrou. Mentira. É, aqui é rápido. Que isso, gente? E a novela, já sabe qual é mesmo? Eu acho que foi o Cambalacho. Olha lá. Não sei se eu tô indo final feliz. Final feliz mesmo, viu? Final feliz. Então, é isso aí. Nossa mãe. Que ano é? 1982. Uou. Eu lembro dessa novela. Eu adorava o... Eu adorava o... Eu lembro bem dessa... Eu lembro. Eu era Ritalino, era Ritalino. Ritalino. No escurinho do cinema. E tinha o personagem do menino, que era o irmão mais novo, que era o... Novo líder, eu acho. Desculpa. Nessa época... Nessa época, no horário, eu tava fazendo aula de dança e eu não assistia, então... Eu era criança, gente. É. Bom, será que ele vai ficar bravo se a gente cantar um pouquinho? Qualquer coisa você sai. Combinado? Chegou a hora da gente cantar. Porque o Xande tá com um trabalho novo, clipe novo, né, Xande? Chega pra cá. Ir vim São Paulo, lembrou. Ir vim São Paulo, lembrou. Você tá com um trabalho novo.